Sob a proteção de Deus de Nossa Senhora da Piedade, damos início a 40ª Sessão Ordinária de 2023. Peço a senhora secretária que faça chamada regimental. Adilson Castanho, Alex Pinheiro da Silva, presente, Alexandre Pereira, presente, Caio César da Silva Martori, presente, Jefferson Donizete Cardoso, presente, Joacildo Xavier dos Santos, presente, José Anésio Xavier Lemes, presente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Mauro Vieira Machado, presente, Nelson Prestes de Oliveira, presente, Nilza Maria dos Santos Godinho, presente, Valdinei Aparecido Mariano Franco, presente, Vande Augusto Rodrigues, presente. Convido o vereador senhor Jefferson Donizete Cardoso para ler uma passagem da Bíblia. Concedei ao senhor, desculpe, concedei ao vó servo uma longa vida e observarei a vossa palavra, abrir meus olhos para que eu possa contemplar a maravilha da vossa lei. Damos início ao expediente de 30 minutos, nos termos do parágrafo 2 do artigo 112 do regimento interno. Em votação, a ata da 39ª sessão ordinária de 2023, aqueles que foram contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Em votação, a ata da 9ª sessão extraordinária de 2023, aqueles que foram contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Peço a senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício número 224 de 2023. Autoria, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 177 de 2023, de autoria da ilustríssima vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho PSDB, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignifica esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Ofício 225 de 2023. Autoria, vereador Vande Augusto Rodrigues. Em atenção ao requerimento 182 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Vande Augusto Rodrigues, União Brasil, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Bom, requerimento número 184 de 2023, autoria do ilustríssimo vereador Mauro Vieira Machado, PT, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais, protegidos pela lei número 13709, Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Requerimento 185 de 2023, autoria do vereador Mauro Vieira Machado, em atenção ao requerimento número 185 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Mauro Vieira Machado, PT, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Requerimento 186 de 2023, autoria do vereador Vandia Augusto Rodrigues, em atenção ao requerimento 186 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Vandia Augusto Rodrigues, União Brasil, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais, protegidos pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Requerimento 187 de 2023, autoria do vereador Vandia Augusto Rodrigues, em atenção ao requerimento 187 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Vandia Augusto Rodrigues, União Brasil, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais, protegidos pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Oficio nº 215 de 2023, a Câmara Municipal de Piedade, Sr. Vandia Augusto Rodrigues, presidente, prezado senhor, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade, vem respeitosamente entregar as cópias das prestações de contas abaixo. Prestações de novembro de 2023, subvenção 001-2019, contratualização 002-2019, subvenção maternidade 003-2019, subvenção serviços de imagem 001-2023, subvenção ortopedia nº 002-2023. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição. Carla Aparecida Dias. Projeto de Lei nº 34-2023, institui as Olimpíadas Estudantis no âmbito do município de Piedade e da outras providências correlatas. Ofício 203-2023. Pelo presente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de V. Ex. e dos seus dignos pares, o Projeto de Lei nº 034-2023, que institui as Olimpíadas Estudantis no âmbito do município de Piedade e da outras providências correlatas. Eu lembro, nos desejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Sim. Isso aqui eu quero ler. Eu quero ler, depois eu já li. É que é meu, eu quero ver a resposta. Sim. A mensagem, não é? Não, só informa que tem seis artigos. Sim. Só informa isso? Deixa eu ler o projeto. Projeto de Lei nº 34-2023. Institui Olimpíadas Estudantis no âmbito do município de Piedade e da outras providências correlatas. O projeto tem seis artigos. Eu já li, eu queria a cópia dele para me entregar para a pessoa. O que que é? Preciso da cópia dele. É que ela li, eu achei, ela deixou ali para o fim, eu achei que não tinha a ver. Os ofícios encontram-se na Secretaria de Exposição dos Vereadores. O projeto será encaminhado à Procuradoria Jurídica e, posteriormente, às comissões. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento nº 199-2023. Solicite informações acerca da Operação Tapa Buracos nos bairros Piratuba e Leites. Requeiro à mesa ouvida egrégio plenária, atendida às demais disposições regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, para que nos informe se há previsão para a Operação Tapa Buracos nas estradas municipais. Caso afirmativo, quando? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa, devido às fortes chuvas ocorridas no município, diversas estradas do município encontram-se emburacadas, exemplo, bairro Piratuba e Leites. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva. Adilson Castanho, vereador União Brasil. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Aproveito para registrar a presença do vereador Adilson Castanho, Está sem internet. Está sem internet? Bom, estamos sem internet. Mas você conseguiu votar? Vamos fazer, o regimento fala que quando a gente está com disponibilidade de internet, podemos fazer da moda antiga? Aqueles que foram encontrados se manifestem? Não. Até porque nem entrou também aqui mesmo. Oi? Não está nem entrando para a gente votar. Acho que a internet caiu. Então, o requerimento está em votação. Aqueles que foram encontrados se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 200, 2023. Questiona-se quais ruas públicas do bairro dos Ortizes estão aptas a receber denominação. Requeira mesmo ouvir de igreja plenária, atendidas demais disposições regimentais, que se questione o senhor prefeito quais ruas públicas do bairro dos Ortizes estão aptas a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar croqui do local. Requeira ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativo, presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar as referidas vias. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Dilson Castanho, União Brasil. Requeira. Em discussão, requerimento. Novamente, pelo processo simbólico, em votação, requerimento daqueles que foram encontrados que se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 201, 2023. Solicite informações sobre a empresa prestadora de serviços médicos. Senhor presidente, requeira mesmo ouvir de egrégio plenário e atendidas demais disposições regimentais que se oficia o senhor prefeito para que preste as seguintes informações relacionadas à contratação de empresa prestadora de serviços médicos. Primeiro, quais especialidades foram contratadas pela municipalidade no período de 2021 a 2023? Três, segundo, a empresa entregava a lista contendo os nomes dos médicos e especialidades? Favor encaminhar listas. Terceiro, como era comprovada a especialidade de cada médico? Quarto, qual era a especialidade da médica registrada no CRM 185594? Em qual especialidade ela clinicou em piedade? Favor enviar documentos comprobatórios. Quinto, a médica ainda presta serviço público em piedade? Sexto, solicito o registro de ponto da médica para comprovações. Requeira ainda que seja encaminhada esta casa somente informações de domínio público. Justificativa, faço presente em requerimento, cumprindo a minha função fiscalizatória do mandato. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva. Nelson Preces de Oliveira, vereador PSDB. Coloco em discussão o requerimento. Novamente, pelo processo simbólico, coloco em votação o requerimento daqueles que forem contrários que se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 202-2023. Questiona-se as ruas indicadas no mapa do bairro dos Leites estão aptas a receber denominação. Senhor presidente, requer obedecidas formalidades regimentais e ouvido de grego plenário, que se oficie o chefe do executivo para que nos informe se as ruas indicadas no mapa, em anexo, no bairro dos Leites estão aptas a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar croqui do local. Justificativa, o presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar as referidas ruas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de dezembro de 2023. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Em discussão, requerimento. Novamente, pelo processo simbólico, coloco em votação o requerimento, aqueles que forem contrários que se manifestam. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 203-2023. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Conceição da Silva Góes. Requeiro obedecidas formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Conceição da Silva Góes, com 58 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 7 de 12 de 2023. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência, a família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva Maria Vicentina Gordinho Pereira da Silva, vereadora PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 204-2023. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Isolírio Rodrigues Pereira. Requeiro obedecidas formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Isolírio Rodrigues Pereira, com 73 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 5 de 12 de 2023. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência, a família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 205-2023. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Marcos Roberto Salles da Luz. Requeiro obedecidas formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Marcos Roberto Salles da Luz. Pessoa muito conhecida em nossa comunidade do bairro do Sarapu e dos Luzes. Fato ocorrido no dia 9 de 12 de 2023. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência, a família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 206-2023. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Neuza Espinosa Bueno Gurgel. Requeiro obedecidas formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Neuza Espinosa Bueno Gurgel. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido na data de hoje, 11 de 12 de 2023. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência, a família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereadora Neuza Maria dos Santos Godinho, PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 207-2023. Voto de pesar pelo falecimento do senhor José André Godinho. Requeiro obedecidas formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José André Godinho, com 91 anos de idade e pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido na data de hoje, 14 de 12 de 2023. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência, a família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, vereadora Neuza Maria dos Santos Godinho, PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 208-2023. Solicite informações sobre doação diária para a municipalidade. Senhor presidente, Requeiro à mesa ou vida egrégio plenária atendidas demais disposições regimentais, que seja disponibilizada informações sobre doação diária para a municipalidade de piedade. A municipalidade manifestou aceitação à doação que fora realizada por meio do termo de doação protocolado sobre o número 07289 de 2021. A municipalidade irá realizar benfeitorias na área? Será feita a regularização justificativa? Faço o requerimento em virtude de minha função fiscalizatória. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Vandia Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento, novamente pelo processo simbólico. A internação votou? Votou para todos? Vamos fazer isso pelo simbólico, o pessoal não logou? Aqueles que forem contrários se manifesta. Coloca em votação, aqueles que forem contrários se manifesta. Requerimento aprovado por unanimidade. Peço, senhores vereadores, para irem logando no sistema, que agora que a internet votou, o próximo a gente já vota pelo sistema. Requerimento número 209, 2023. Solicite informações sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais. Sr. Presidente, requeiro à mesa ouvir de igreja e plenária atendidas demais disposições regimentais, que seja disponibilizada informações sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais, considerando que nas contas de 2019, o Tribunal de Contas apontou no processo número 004894989.19-3, que o município deveria estabelecer plano de cargos e salários para os servidores da área da saúde, considerando que foram realizadas diversas reuniões com a finalidade de elaborar um plano de carreira aos servidores do município, considerando que na sessão ordinária, no dia 11 de 12 de 2023, diversos projetos de lei foram lidos, visando a criação de novos cargos e que há a declaração de que há recurso orçamentário para tanto e possibilidade de superávit. Questiono, primeiro, há previsão para a elaboração de plano de carreira para os servidores públicos municipais? Segundo, há previsão para que a municipalidade cumpra a determinação do Egrégio Tribunal de Contas? Terceiro, há motivo específico para que tal projeto ainda não tenha sido elaborado? Justificativa, faço requerimento em virtude de minha função fiscalizatória. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Vandia Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Coloco em discussão o requerimento. Coloco em votação o requerimento. Não consigo. 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 Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 210-2023. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Jair Gomes da Rosa. Requeira obedecidas formalidades regimentais que se registrem em ata, um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Jair Gomes da Rosa, com 60 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 16 de 12 de 2023. Requeiro ainda que após a deliberação de exiciência, família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Passamos agora a leitura das indicações. Indicação número 121-2023. Indica a manutenção da estrada na rua. Bento Xavier de Oliveira, sentido Chácara-Xalom. Indica ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção de estrada, passar máquina, cascalhar e poda de galhos próximo à residência do senhor Suzuki, na rua Bento Xavier de Oliveira, sentido Chácara-Xalom. Foto em anexo. José Anésio Xavier Lemes, vereador PTB. Está sendo feita a leitura das indicações na íntegra? Eu acabei de solicitar para ela, ela não percebeu. Eu acabei de solicitar para ela, tanto que ela pulou a justificativa e já foi direto para o nome do vereador. José Anésio Xavier Lemes, vereador PTB. Indicação 123-2023. Desculpe. Indicação número 122-2023. Indica a manutenção da colocação de tubos e limpeza nas laterais da estrada do bairro Caetezal de Baixo. José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação número 123-2023. Indica a manutenção de estrada no bairro Alpes de Piedade. Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. As indicações serão encaminhadas ao chefe executivo. Passamos agora a leitura das moções. Moção de aplausos aos policiais militar rodoviária, aos polícias militar rodoviária de piedade, pela presteza no atendimento à ocorrência no município. Moção número 11 de dezembro de 2023. Moção de aplausos aos policiais militar rodoviária de piedade, pela presteza no atendimento à ocorrência no município. Jefferson Donizete Cardoso, vereador do município de Piedade, São Paulo e demais vereadores que subscrevem a presente, vem no exercício de suas prerrogativas, a presença de vossa excelência, propor para deliberação do plenário, a moção de aplausos aos policiais militares, da Polícia Militar Rodoviária de Piedade, pela ação eficiente e empreendida durante a ocorrência, no último dia 30 de novembro de 2023. Por volta das seis horas, os policiais militares rodoviários Cabo PM Jaqueline Stéfani Santos de Oliveira e o Cabo PM Leandro de Almeida Silva. Durante a assunção do serviço operacional, foram informados pelo funcionário senhor Rômulo César Macedo do Amaral, da Prefeitura de Piedade, que um criminoso de aparentemente 35 anos, roubou um ônibus escolar e passou a conduzi-lo, levando consigo o monitor Pedro Henrique Amaral, na condição de refém, diante da grave informação recebida, visando salvar a vida do refém e dos demais cidadãos usuários da rodovia, os policiais militares rodoviários, de imediato, tentaram abordar o ônibus de fronte à base operacional 79-1, localizada no município de Piedade. Porém, o criminoso avançou com o ônibus em direção dos policiais militares rodoviários, que quase foram atropelados. Nesse momento de alto nível de estresse, os policiais militares contiveram a crise com extremo profissionalismo, visando salvar a vida da vítima, quanto a do próprio criminoso, tendo o Cabo PM Stéfani à frente da segurança do local e em busca de solicitar apoio policial e o Cabo PM Leandro à frente da negociação imediata com o Anderson. Ao afastar-se do ônibus rumo ao Matagal, rendendo a sua vítima, Pedro Henrique, o criminoso Anderson, percebendo que sua empreitada não teria resultado esperado, soltou seu refém em um ato de agressividade. Partiu em direção ao Cabo PM Leandro, empunhando um vergalhão de ferro com o intuito de feri-lo. Momento que, conforme o treinamento ensinado pela instituição policial militar, o Cabo PM Leandro, em legítima defesa, cessou a injusta agressão contra a sua vida. Sempre compromissados com a vida independente de quem sejam os policiais militares rodoviários, solicitaram socorro médico para o criminoso Anderson Rodrigues de Campos, porém, infelizmente, chegou sem vida na Santa Casa de Misericórdia e de Piedade. Infelizmente, o monitor Pedro Henrique Amaral e os policiais militares rodoviários Cabo PM, Jaqueline Stéfani Santos de Oliveira e o Cabo PM Leandro de Almeida Silva não sofreram nenhuma lesão corporal. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, Casa representante do povo piedadense, renda sua gratidão e reconhecimento aos envolvidos, que, após a deliberação, desse ciência aos policiais militares rodoviários, rodoviários de piedade, plenário vereador Roberto Rolim da Silva Jefferson, Donizete Cardoso, vereador Pepe. Segue assinado por todos os vereadores. Chegamos ao final do tempo regimental. Teremos aí 15 segundos. A moção será incluída na pauta da próxima sessão ordinária. Pela ordem, presidente. Eu acho que o senhor está certo. Não foi assinado por todos os vereadores, não. Eu perguntei para ela, só que eu não consigo identificar aqui todas as assinaturas para saber se é de todos. E aí, como não tem o nome, não dá para falar o nome de todos, mas não foi por todos. Aqui eu reconheço a assinatura do vereador Jefferson, da Nilza, do Alexandre Pereira, do senhor Joacildo, da Maria Vicentina, Caio Martori, a minha, essa eu acho que é do Ney, e essa aqui é do camarão do Alex. É do Alex. E do Jefferson, ao turno da moção. Bom, encerramos o expediente, consulta os novos colegas se podemos passar direto para a ordem do dia. Ou se pretende fazer? Bom, passamos então a ordem do dia. Projeto de lei nº 25 de 2023, de autoria do Poder Executivo, com emenda de vereadores. Estima a receita e fixa a despesa do município de Piedade para exercício de 2024. Projeto de emendas já foram lidos e votados em primeiro turno. Caso algum vereador desejar sua leitura, por favor, se manifeste. Coloco em segunda discussão a emenda nº 1 ao projeto de lei, nº 25 de 2023. Vocês desejam que eu faça, igual nessa passada, que eu leia o autor e o valor da emenda, ou a gente pode, como já foi votado em um turno, pode direto? Está aqui. Coloco em segunda votação a emenda nº 1. Acabou a internet? Não votou. Está aqui. emenda nº 1. Emenda aprovada. Em segundo turno, por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 2 ao projeto. Coloco em segunda votação a emenda. Emenda aprovada em segundo turno, por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 3 ao projeto de lei. Coloco em segunda votação a emenda. Coloco em segunda votação a emenda número 3 ao projeto de lei. Coloco em segunda votação a emenda número 3 ao projeto de lei. O sistema aqui é recesso já. O sistema entrou em recesso ontem. Foi? Emenda número... É 3, né? Emenda número 3 aprovada em segundo turno, por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 4 ao projeto. Coloco em segunda votação. Coloco em segunda votação. Coloco em segunda votação. Emenda número 4, aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 5 ao projeto de lei. Coloco em segunda votação a emenda número 5. Emenda número 5, aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 6 ao projeto de lei. Coloco em segunda votação a emenda número 6. Emenda número 6, aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 7. Coloco em segunda votação a emenda número 7. Emenda número 7, aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 8. Coloco em segunda votação a emenda número 8. Emenda número 8, aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 9 ao projeto de lei. Coloco em segunda votação a emenda número 9. Emenda número 9, aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 10 ao projeto de lei. Coloco em segunda votação a emenda número 10. Emenda número 10. Emenda número 10, aprovado por unanimidade. Houve uma abstenção. Coloco em primeira discussão a emenda número 11 ao projeto. Coloco em primeira votação a emenda número 11. Coloco em segunda votação a emenda número 11. Emenda número 11, aprovado por unanimidade. escolhida por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 10 ao projeto. Coloco em primeira votação a emenda número 12. Emenda número 12, aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 13 do projeto. Perdão, coloco em segunda discussão a emenda número 13. Coloco em segunda votação a emenda. Estou no automático, sabe? Emenda número 13, aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão a emenda número 14 do projeto. Coloco em segunda votação a emenda número 14. Obrigado. Amém. Emenda número 14, aprovado pela maioria. São oito votos favoráveis e quatro votos contrários. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 25 de 2023. Coloco em segunda votação o projeto. Coloco em segunda votação. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 25 de 2023, aprovado por unanimidade. Projeto com as emendas serão encaminhados à comissão de justiça e redação para a confecção da redação final. Não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, convoco os senhores vereadores para a realização da décima sessão extraordinária de 2023, para deliberar sobre a seguinte pauta. Redação final, projeto de lei 25 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município de Pirate para exercício de 2024. Roteiro, opa, posso encerrar já, né? Rodrigo, quer que eu dê um intervalo? Então, declaro encerrada a presença de sessão ordinária. Faremos um intervalo de 10 minutos e retornaremos às 19... 5 minutos? Retornamos às 19h50 para a décima sessão extraordinária. T alliu oben, perfeito? T vai vencer? T põe óbvido il foi um intervalo de 10 minutos e me ajudei cá. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Sicilico!